Olha aqui, eu vou dizer uma coisa séria pra vocês. Flamenguista não tem um dia de paz. É bem verdade que ontem nós não fizemos a partida dos sonhos, mas vencemos na estreia da Libertadores por 2x0. Eu acordei agora pra tomar rumo pro aeroporto aqui de Lima e fiquei assustado com tudo que vi e li nos últimos momentos. Olha, Juca Kfouri detonou no seu blog. Suposta fala de Marcos Braz e amigos próximos. Está difícil, ninguém está gostando dessa indepinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado, mas não falo nada diretamente pra não dizerem que estou interferindo. Isso aqui é de uma covardia. É de uma falta de sensibilidade tão grande que o departamento de futebol do Flamengo não está nem acreditando que o Marcos Braz tenha falado um negócio desse. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não acredito que um profissional com 50 anos de carreira como o Juca Kfouri possa estar inventando um negócio desse. O Marcos Braz, já esperado, mandei tudo pra ele, liguei, não atendeu, não respondeu, não falou nada e ficou por isso mesmo. A condição de um vice-presidente de futebol. O Flamengo está chocado com essas falas aí. Eu entendo que se não houver um posicionamento do presidente Rodolfo Landim, a situação do Paulo Souza no Flamengo, ela, pra mim, é insustentável. Eu enxergo essas falas aí como gravíssimas. Isso aí é um atentado contra o treinador. É tipo assim, sabe? Não dá mais pra ficar os dois no mesmo passo. É um ou outro. Eu enxergo dessa forma. Eu não consigo ver uma sequência, uma continuidade no trabalho do Paulo se isso aqui for verdade. Alguém vai ter que se explicar sobre isso aqui. Porque, amigo, afinal de contas, quem contratou foi ele. Quem foi lá viajar foi ele. Ah, mas o Bruno estava junto. Mas o VP da pasta é ele. Eu vou ser sincero. Eu acho que eu estou surpreso como todos estão aqui. Eu acho que todos vocês devem estar surpresos com isso. Acredito eu que todos devem estar surpresos. Agora, alguma coisa tem que acontecer, amigo. Alguma coisa tem que ser feita. Isso aqui é muito sério, cara. É muito sério. Ainda mais ter saído agora no momento desse. Outra coisa séria. O Everton Ribeiro hoje no desembarque no Rio de Janeiro ele disparou quando perguntaram sobre a reunião com os jogadores e torcedores no Ninho. Natural não é. mas entendemos a cobrança. Essa fala aí ela deixou clara que o jogador estava por fora desse assunto. O Marcos Braz a Jovem Pan disse o seguinte Você acha que eu seria idiota burro ao extremo com 50 anos de futebol de marcar reunião com organizadas sem o conhecimento dos jogadores? Me chame de tudo até de gordo mas não me chame de burro porque não sou. eu acho que o Marcos Braz não faria isso realmente mas a resposta do Everton a pergunta do Caê ela dá um indício de desconhecimento do jogador a respeito da situação pra mim é claro agora e tem outra coisa não tem como me falar ah mas a reunião serão com líderes e o Everton não sabe pô mas peraí o Everton é capitão do Flamengo pô o Everton foi capitão do Flamengo ontem em outras várias oportunidades você quer me dizer que o cara não é líder? pô mas como é que é isso? olha eu vou dizer pra vocês achei que a vitória de ontem ia dar uma tranquilidade pro Paulo Souza eu tô vendo é que o incêndio tomou conta e lambeu tudo dentro do Flamengo porque tudo isso que eu tô vendo meus amigos e minhas amigas é tudo gravíssimo só não é gravíssimo a promoção que eu trago pra vocês da 1xbet nesse momento pra você se inscrever no site agora sem titubear no link do comentário fixado com cupom Gustavo a 1xbet é a empresa que tem os melhores retornos de investimentos esportivos em todas as modalidades tá duvidando? se inscreve lá agora coloca o meu cupom e de cara já vou te dar um depósito dobrado limitado a 1.560 reais você colocou 200 leva 400 500 leva 1.000 780 leva 1.560 e vem comigo na 1xbet porque tem muita coisa maneira tem muita coisa legal pra você curtir e aproveitar vai lá no site agora hoje tem Chelsea Real Madrid jogaço de bola com os melhores retornos garantidos Fluminense e Oriente Petroleiro Palmeiras e Deportivo Tátira outro jogão enfim tem muita coisa boa pra você então olha sobre essa situação envolvendo o Flamengo é gente é muito grave tudo isso que tá acontecendo e olha eu não quero nem pensar eu não quero nem pensar eu quero ver ao longo do dia como é que o Marco Ibrás vai se virar com essa com essas declarações aí porque se se ele não fez ele tem que vir a público falar se ele não falar nada é porque ele é condizente e fez e aí a minha pergunta é a seguinte como é que você trabalha num ambiente que o vice-presidente tá te criticando publicamente como é que faz como é que faz isso aí essa aí eu ainda não aprendi como é que faz isso o vice-presidente te detonando e você no comando técnico só que o vice que tá te detonando é aquele mesmo que te contratou como é que é isso aí eu sinceramente eu não sei eu não sei tô até em busca de resposta tentando saber mas é muito difícil eu reitero pra vocês a surpresa dentro do departamento de futebol é total com essas declarações do Marco Ibraz pegou todo mundo de calça arriada pessoal hoje muita gente descansando porque cinco horas e meia de voo os jogadores estão de folga se reapresentam amanhã aí a turma da retaguarda aproveita pra dar uma descansada mas isso aí foi uma gotadaga uma bomba daquela generalizada pra não deixar ninguém dormir não deixar ninguém em paz me sobrou perguntar pra você torcedor rubro-negro qual a sua opinião sobre tudo isso qual a sua opinião sobre essas declarações eu tenho que botar supostas eu tenho a confiança no Juca Kifuri muito grande mas eu tô botando supostas porque eu também tô assustado o que que você tem a falar sobre essas supostas declarações aí do Marcos Braz qual é a sua opinião coloca aqui nos comentários pra mim qual é a sua opinião o que que você acha a respeito de tudo isso que tá sendo falado que tá sendo comentado que tá sendo registrado eu quero saber sua opinião é muitíssimo importante pra mim é então é isso nação tô indo pro Rio do aeroporto do avião de qualquer lugar eu volto porque hoje vocês já viram que o dia vai ser quente né então beleza tamo junto nação rubro-negra aquele forte abraço bom de domingo chegou